Aqui é o Prime, ó, direita e esquerda, aqui é o acionamento, Start 1, Start 2, aqui é a Master com os alternadores e aqui os magnetos, tá? Tá, você deixa ela off. Deixa em off, é no meio. Tá, e você dá a partida com? Então vamos lá, Master on. E aí? Lu, você vai dar a bomba. Até? Até vai dar, acho que umas 23 ali de fio flow. Nos dois. Pode dar um de cada vez. Em low, esquerda. Vai lá, esquerda. Pode segurar até ele dar a indicação, ó. Vou pegar a 18. Já foi a 18. É, isso aí. Ela não tem pico, tá vendo? Ela tipo... Aqui, a pressão já foi, indicou. Fechado. Fechado. Esquerda livre. Direita livre. Taxi, landing light. Cadê o Strube? Está aqui, ó. Strube, na, land light. Direita. Beleza, transplante é sózinho, tá em 2000. Lu? Quais falando? 90? 90 não. 100? 100 flap. 100 flap. 90. Tá, e qual que é o motor dele? 110? Blue line. 108. 108. Isso aí. Lu, segura no freio até 25. Entrou o turbo. Vai lá. Não vai ter diferença. Não, aí você pode... Não chama nele. Ele vai sozinho, vai. Vai, ele vai limpiar. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele mordeu o rabo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, ele vai limpiar, vai. Vá, vai. Não. Vai, ele vai. Vai, ele. Vai, ele. Get off. Vai. Get off. E aí ele mudou mesmo com essa dorzinha, né? E aí ele mudou mesmo com essa dorzinha, né? E aí ele pode estar sentindo para a trinta. E aí Não, não, não. E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.